Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabros, manos, com mais vídeo aqui para vocês de Rocket League. E hoje, manos, eu vou jogar ranqueadinhas, né? Estou muito feliz e estou afim de jogar ranqueadas, tá ligado? Hoje é dia de ranqueadinhas, então assim que achar uma partida aqui, sem mais enrolação, né, eu volto aqui com vocês. Achou aqui, achou no modo 2E2, ok. 2E2zinho, eu e o... eu e o Maybe, beleza então. Contra dois amigos, né? Um é da Twitch TV ainda, mas ok, mano. Eu estou usando tipo meu carro sem decalque mesmo, estou achando ele bem daorinha até assim. Jogar lá para frente, é bom? Sei lá, mano, estou achando ele bonitinho. Vamos ver se o cara do meu time consegue tocar. Sempre que eu fui nessa bola... Porque não tinha necessidade, né? Ih, mano. Nossa, como é que foi gol? What? Pedindo sorry aqui, mas tipo, não entendi muito bem o que aconteceu. Porque tipo, ele foi junto comigo, eu não entendi, mano. Nossa, mano, deu meio que um... Eu chutei no cara, sei lá o que aconteceu, mas beleza. Vamos lá. Dá para virar ainda a partida tranquilamente. O cara do meu time não foi, deixou o cara chutar, boa. Boa, mano. Belo bloque. Aquele chute. Hum, o cara pegou. Ai, dividida não foi das melhores. Voltar aqui, pegar o bucho, quase que ele fez gol, hein? Belo passe. Que bom que eu errei. Porque eu ia tirar do cara. Do meu time, no caso. Nice. Foi gol dele. Nice, mano. Mano, eu não vou mentir, eu quis chutar essa bola. Só que tipo, eu chutei tão torto. Serviu como passe. O cara chutou bem no contra pé ali. Eu achei que ia até ter roubado o gol do cara. Mas não roubei. Contou como o gol dele mesmo. Hum. Ok, deu para dar o bloque. Ok, vai lá, time. Vai lá. Hum. Ok. Ok. O que que tá acontecendo, mano? My bad. No problem. O cara vai chutar. Hum. Fodeu. Ok, o cara errou, mano. O cara chutou. Boa. O cara vai na bola. Tirar aqui para o lado. O cara me chutou junto com a bola, mas tudo bem, né? Boa, teammate. Que bolinha. Que passe, mano. Great pass. Great pass aí do Maybe, na moral. Esse foi um passe bonito, hein? Ele tirou do cara. Conseguiu chutar ainda. Para o meio da área certinho. Great pass, great pass. Vamos lá. 2x1. Deu para virar aqui a partida? Deixa que eu vou na bola. Eu e ele metemos o My Gord. Eu e ele junto ali. Opa, o cara errou. Ok. Vai lá, estou do teu lado. Não sei se ele me viu, mas enfim. Nice. Gol. Nice, mano. Belo gol. Ele tinha duas opções ali, né? Tipo, ou ele dá o flick, que nem ele fez, ou ele dá o passe para mim. Já que ele escolheu o flick, né? Também deu bom. Porque se ele tenta chutar, provavelmente o cara ia pegar. Hum, não. Deu certo. Fudeu. Eu preciso cair logo. Voltar aqui, né? O mais rápido possível. Ok. Ok. Os caras se chutaram. Ah, mano. O cara errou a bola. Achei que ele ia... Ok. Deu certo esse meu toquinho ali. Dá o passe para o cara? Uh, nice. Bom toque, bom toque. Uh, não, não, não. My bad. Meti um chute para o cara, não foi nem um passe. Quase, quase deu certo para eu tocar ali ainda. Só fazer, teammate. Nice, mano. Nice. Jogando demais o teammate, mano. Jogando muito. O cara errou ali no toque. O cara tocou muito errado. O teammate estava bem colocado, hein? 4x1. Uma bela virada, hein? Só manter o resultado. Aqui está tranquilo. Nem o outro sabe o que ele fez. Nice. Meu Deus, mano. O que está acontecendo? Esse jogo. Ok. Meu Deus. Aquele chutão. Boa. Finalmente tiramos a bola. O cara vai tirar a bolinha? Não? Vamos gastar um pouquinho de tempo aqui? Ok. Não deu muito certo. Chutei o cara. Vai lá, teammate. O último está sem boost. Fake. Mano, o último cara estava sem boost. Eu sabia que ele ia desesperar. Ok, mano. GG. Esse último gol foi engraçado. Mano, o cara do meu time jogou muito bem. Eu também. A gente deu uma entrosada legal aqui na partida. GG, mano. Ó, o cara ficou com 1260 pontos. Jogou demais, né, mano? A gente deu 7 saves. Olha só, mano. 7 saves. 5 chutes. 5 gols. Eles 9 chutes. 1 gol, né, mano? O que a defesa não faz, né? Enfim. Primeira partida aqui. Vitória. Vamos que vamos aqui para o próximo. Próxima partida, né, mano? Só bora. É, ninguém é amigo. Obviamente ninguém é amigo, né? Vagabras, pô. Solo standard. Até parece que vai ter algum amigo aqui. Vou pegar o boostzinho aqui do lado. Ai! Tocou em mim, mas tipo, o cara bloqueou o meu bloco. Enfim. Achei que o cara ia me explodir, mano. Achei que o cara ia vir na maldade. Tirar a bola. Aquela tirada com respeito, né? Nossa, dê-me esse clique, mano. Ok. Vai ser gol. Vai ser gol? Não. Foi. Beleza. Thanks. Eu vi cara vinha. Tipo, eu só dei esse toque para tirar desse primeiro cara. Mas foi gol. Não sei nem como. Foi até que fortinho o meu chute. Mas beleza. 1x0. Gol logo no comecinho, né? Só para... Ah, mas os caras não foram no kickoff e estão trolando. Meu Deus. Meu amigo, vai entender esse jogo, né? Usar o kick a favor. O cara vai errar. Dá aquela bicuda. Ok. Vamos voltar. Pegar o buchizão aqui do canto. Vai lá, time atitude. Agora é minha. Meu dunk. Não toca. Não. Ah. Eu não ia fazer esse gol. Mas o dunk já ia servir como passe. Talvez, né? Se fosse na direção da área. Tua. O que aconteceu ali, mano? O cara chutou. Ficar no gol, né? Só para prevenir. Tirar para o ladinho aqui. De boas. Sem muito erro. Ok. Não, mano. Vai lá, time aí. Tira essa bola. Tira essa bola. Aí, estão trolando. Vai. Tem que meter a bicuda para tirar, mano. Tem que ser sagaz. Nossa. Nossa, mano. Isso é karma instantânea. É isso que eu chamo de instant karma. Ah, não. Ele errou, mano. Vai lá, vai lá. Vai lá, tu. Vai lá, tu. Relaxa. Ah. Oh. O cara errou, mano. Nossa. Eu confiei muito no cara. Achei que ele ia acertar. O cara do outro time, no caso. Tá dividida. Antes que o outro deu o redirect. Aí, meu time trollou, né, mano? Aí, meu time trollou. Os dois foram na bola. Ok. É, meu time não tá dos melhores nessa partida, né? Os dois com escrita pontos, mas tudo bem. Vamos tentar entrosar mais aqui. Vou ficar no meio. O cara ficou no gol. Ok. Tirar a bola. Boa. Nice chute. Golaço, mano. Aí sim, hein. Aí sim, hein. Gumer Grubber. Gumer Grubber. Que chutaço. É isso que eu gosto de ver, mano. O chute desse. Deixa que eu vou. Ok. Dois toques. Uh. Ah, não foi gol, mano. Quase que deu. Deu pra servir como passe ali. Chutou. Chutou goleiro. Ah, quase. Quase teammate. Ele tentou dar passe pra mim, mas eu já vazei. Azei da bola. Nossa senhora, o que foi isso? Boa. Eu escutei ele vindo. Já fiquei no meio do caminho. Opa, sorry. Hum. Nossa. Nice, mano. Meu... Mano. Nossa, achei que ia ser gol isso aí. Esse cara é o rei dos chutão. Quem sou eu pra criticá-lo? Fiquei um pouquinho atrás agora na rotação. Como que ele me explodiu? Como? Ele não tava tão rápido assim. Não parecia, pelo menos. Tá, agora é eu que tô trolando, né? O time encaixou aqui. Mas parece que é eu que tô trolando agora. Quase, quase. Quase que ele bloqueou. Ah, não. Nossa, mano. Que golaço. Meu Deus. Não, isso eu não tinha nem o que fazer, mano. Foi um golaço. Meu Deus do céu. O cara fez um aéreo muito bem feito. Meu Deus. Tentei levar aqui no bloco. Sem boost mesmo. É porque a gente é moleque ousado. Ok. Vai no meio da área. Uh, quase. Boa. Tá disputado, mano. Tá disputado a partidinha. Ficou direto pro gol? Não, não deu certo. Aquele chute. Nossa, mano. O que foi isso? Ok. Deu pra dar o bloco? Vai. Teu gol. Teu gol. Ah, o cara tirou. Safed, mano. Overtime. Essa partida tá boa. Tá disputada. Tá num calibre... Decentizão, mano. Vai. Nice. Belo toque. Toquei no meio da área. Na real, não foi um bom toque, não. Ih, ferrou. Ah, mano. Eu odeio essas bolinhas assim. Nossa, o que foi isso, mano? Aí fodeu, né? Não! Ferreu. Ah, não. Aí não deu. Aí não deu, mano. Aí também eu joguei mal agora. Eu joguei mal agora no final. O cara deu um bom toque ali, o Cypher. O cara foi bem também. É, mano. GG. Foi uma boa partida, não vou mentir. Foi uma partida equilibrada. GG, mano. É, deu uma vitória e uma derrota aqui no vídeo de hoje. Mas foram duas boas partidas, né? Deu pra pelo menos dar aquela jogadinha aqui nas rankeds. Eu não sei se tá acontecendo com vocês também, mas tipo, o meu ranking nunca mais mostra, tá ligado? Não sei quando eu upo alguma divisão, alguma coisa assim. Tá bugadinho, né? Mas tudo bem, mano. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu like, porque não custa nada. Me ajuda muito, beleza? Deu 50%, né? No vídeo de hoje. Uma vitória e uma derrota, mas tá de boa, mano. E é isso, galera. Aquele abraço. Se inscreve no próximo vídeo. Valeu. E eu fui!